Aí galera, agora vou andar com a XJ6 Acabei de gravar um vídeo com a Teneré 1200 Acabei de gravar um vídeo com a Teneré 1200 Agora vou na casa do Willian com a motoca dele, com a XJ6 agora É isso aí galera, se inscreve no canal aí, já deixa o like aí pra fortalecer Bora pra mais um vídeo Vamos de XJ6 galera, vamos causar agora aqui espigão do oeste É isso aí 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 É isso aí